Olá, meus amigos e amigas fazedores da cultura do nosso município. É com muita alegria que digo a vocês que no dia 29 de junho de 2020 foi sancionada a Lei Aldir Blanc. Essa lei tem como objetivo auxiliar os artistas e trabalhadores do setor cultural que estão sofrendo com toda essa crise, pois o setor cultural foi um dos mais afetados. Para que vocês possam ter acesso a este benefício, convidamos a todos os artistas e trabalhadores do setor cultural para se cadastrarem no link que aparece neste vídeo, pois o pagamento a quem tem direito só será possível a partir da análise desse cadastro. E assim, logo que a verba chegar nos cofres da Prefeitura, a gestão fará o pagamento emergencial do auxílio para quem tem direito a receber. Qualquer dúvida, fazer contato com a Secretaria de Educação através do telefone ou mesmo pelo WhatsApp 99929-5835. Que Deus abençoe a todos e um forte abraço!